Oi meninas, meu nome é Fernanda Yumi e hoje pra vocês eu vou mostrar todos os sapatinhos das minhas American Girls que eu acho muito bonitinhos. Vamos começar por esse. É uma sandália que tem um saltinho que eu acho muito bonitinho. Ela tem elástico, tem esse bordado que eu acho lindo de borboleta com umas florzinhas que eu acho muito fofo. Também tem esse sapatinho. Eu acho muito bonito esse sapatinho. Também tem esse tamanquinho que eu acho ele muito fofo. Também tem esses meus dois crocs que eles tem uns coraçõezinhos aqui. Eu acho muito fofo. Uma é rosa e outra é roxa. Minhas cores favoritas. E essa é uma sapatilha de balé que eu acho muito fofo porque tem esse lacinho. Também tem essa sandália. Também tem essa sandália que eu adoro. Eu acho que ele combina com muitas cores, combina com um short. Na verdade ela tem que aparecer mesmo, né? Agora esse é o meu tênis brilhante. O meu tênis brilhante. Eu acho que ele tem várias cores. Eu acho ele lindo mesmo. Olha. Ele tem tantas cores e são tão lindas. Agora esse tênis que eu achei ele muito bonito. Olha. Ele tem esses brilhos. Ele é vermelho. Ele tem cadarço. É muito bonito. Também tem outro esse tênis. Que ele é de correr, de fazer caminhar, essas coisas. Agora tem esse outro tênis que ele é prateado. Ele tem cadarço. Ele tem cadarço. É lindo. Agora é esse. Que na verdade eu uso pra ela ver na minha escolinha de American Girl. Que é um tênis com cadarço e vermelho. Eu acho lindo. E essa bota azul. Que ela combina com várias roupas. Ela combina com shorts. Também eu acho ela linda. Tem cores que eu amo. Eu achei ela linda. Tem essa outra. Que ela tem franjins. Que eu acho muito bonitinho. Ó. Eu amo ela comendo com muitas coisas. Esse é o sapatinho da Kitty. Eu achei ele muito bonitinho. Ele é vermelho. Olha esses detalhes. Esses detalhes brancos. São lindos. Lindos mesmo. Também tem esse outro sapatinho preto. Que ele brilha. Ele é muito lindo. Ele é de festa. Eu amo usar ele. Ele é lindo gente. Também tem esse outro sapatinho. Que ele é roxo e azul. Que eu acho ele lindo. Muito bonitinho. Ele combina muito. Muito bonitinho. Também tem esses detalhes. Eu acho muito fofo. Também tem esse sapato de festa. Que eu achei ele lindo. Ele até parece da Chanel. Gente. Ele é muito bonito. Combina com muitas coisas. Eu amei como ele fica nos bonecas. Agora essa botinha de lã. De frio. Que eu acho muito bonitinho. Essa outra bota. Que vem com o conjuntinho. De frio. Que churizinho do mesmo. E essa pantufa. Ou essas duas pantufas. Essa é de spa. E essa é para mim. As duas muito fofas. Essa é branca. E essa é rosa. Eu achei essa muito bonita. E essa bota. Que ela tem esse detalhe de corboleta. Que veio com a minha primeira. Que veio com a minha primeira. American Girl. Acho que ela é linda. Olha gente. Marrom. Combina com muitas coisas. E essa. É a minha galocha rosa. Ela tem um zíper. Que ele abre. E fecha. Eu acho lindo demais gente. Olha. Que solo. Acho lindo. E esse. Que é um sapato de frio. Que acho lindo. Muito bonitinho mesmo. Ele também tem os. Floquinhos. De neve. Eu acho que é muito bonitinho. E é isso meninas. Espero muito que vocês tenham gostado. E vou fazer mais vídeos. E quem quiser. Pode me seguir no Instagram. Que se chama. American Girl Dolls Yu Yu. Quem quiser. Pode. Me adicionar. A essas coisas. Né. E. Eu acho que. Todos os meus sapatinhos. São bonitinhos. E é só isso meninas. Tchau. Beijo.